Opa! Olá pessoal, já de volta aqui em nome da Ipronto Net, da Casa de Oxóssi e também do Márcio Películas. Um grande abraço aí, Márcio Películas, que fica ali no João Viana, né? Também a Casa de Oxóssi, que agora mudou de endereço aqui, tá no Cangalheiro. E também a Ipronto Net, que é aqui no centro da cidade, próximo ao Mercado Central. E olha só, gente, além disso, tem a Rádio Panteon. Rádio Panteon, você que quer anunciar na Rádio Panteon também, entre em contato aí pelo 99050529. E olha só, gente, como prometido, né? Vou falar aqui para vocês sobre a venda do Banco do Brasil. O Paulo Guedes, vocês lembram daquela reunião que, inclusive, reunião ministerial, onde o Bolsonaro reuniu todos os seus ministros? E saiu nessa reunião, muitos palavrões foram ditos, muitas questões foram tratadas e, principalmente, ficou assim, foi uma reunião que desmoralizou o governo. Então, no dia seguinte à reunião, ou seja, os jornais já estavam falando que o ministro do Meio Ambiente queria vender, queria flexibilizar a legislação da Amazônia para permitir desmatamento. Também a ministra do Direito dos Humanos, que é a Damares, também falou um monte de bobagem. Também o Paulo Guedes falou muitos palavrões, inclusive disse que era importante vender a porra do Banco do Brasil. Foi assim que ele disse. E aí, esse vídeo, esse vídeo dele, você pode conferir lá no meu canal no YouTube, o Julio Massilva, tem lá o vídeo que o Paulo Guedes diz que é importante vender a porra do Banco do Brasil, né? E eles já começaram a vender o Banco do Brasil. O atual governo, ele criou um órgão, ele criou uma, é tipo uma secretaria para vender o país, né? Então, muitas privatizações. Eu vou até consultar aqui como está agora as privatizações do governo do Bolsonaro, né? Mas, são muitas privatizações que já foram feitas e outras mais vão ser feitas. A que está na pauta recente agora é exatamente a Eletrobras. Mas só que o Banco do Brasil, naquela reunião, o Paulo Guedes já havia sinalizado que pretendia vender o Banco do Brasil. E agora, eles já começaram a fazer isso. De que forma? Eles começaram a esquartejar o Banco por dentro, né? Então, eles estão fazendo por onde quase ninguém vê, mas as notícias estão vazando. Qual é essa notícia? O Paulo Guedes, ele foi o fundador, na década de 80, do banco chamado BTG Pactual. Esse banco, o BTG Pactual, ele foi fundado pelo Paulo Guedes. E, coincidência ou não, o BTG Pactual acaba de ganhar uma carteira de crédito de recebíveis. É tipo assim, o banco, todo banco, ele empresta dinheiro para as pessoas. E vai fatiando esse dinheiro no futuro, né? Ou seja, eu pego um dinheiro no Banco do Brasil, e aí eu vou pagar em seis, cinco, seis anos, sete anos, enfim. Dependendo da quantidade de parcelas que eu tenho que pagar. Então, o Banco do Brasil tem um recebível, dentro do banco, tem uma carteira de 2,9 bilhões de reais. Essa carteira, ela foi repassada, sem licitação, sem nenhum contrato formal para o BTG Pactual. Banco do Brasil, banco que, como eu já havia dito, foi fundado pelo Paulo Guedes na década de 80. Então, qual é a notícia, né? Então, que o ministro Paulo Guedes, ele já havia anunciado que privatizações voltariam a acontecer, ou seja, por conta da pandemia eles estavam parados, mas já estão se mobilizando para uma nova leva aí de privatizações. Mais de 60 empresas já foram privatizadas no Brasil. A nova ameaça, agora, é a do Banco do Brasil, e ele anunciou essa venda da carteira de crédito. Agora, veja você, se o Banco do Brasil, ele tem essa carteira, essa carteira de 2,9 bilhões de reais, e ela foi repassada ao BTG Pactual, sabe por quanto? Por 371 milhões de reais. Ou seja, um valor, assim, muito abaixo, muito abaixo daquilo que é recomendado, por quem entende aí do mercado financeiro, o que representa que essa carteira também, se o banco comprou, ela também significa que é uma carteira que pode ser recebida também com facilidade. Eles não vão investir sem a certeza do lucro. Então, além de ser uma operação suspeita, porque não há nenhuma motivação para essa venda, e você vê também em que direção se dá a política econômica brasileira. Ela não é em favor de fortalecer as instituições do Estado. Ela é em favor de descaracterizar é descaracterizar toda a estrutura estatal que foi montada ao longo do tempo, porque muita gente trabalhou, muita gente deu sangue para construir o Banco do Brasil, e agora estamos na iminência da venda desse banco, para fortalecer quem? Ao mercado financeiro e à economia internacional. Porque imagina só você, se você tem um patrimônio, tem tudo dentro da sua casa, você começa a vender as peças da sua casa, a cadeira, vende a mesa, vende o sofá, vai vendendo devagar. Daqui a pouco não tem nada, e fica dependendo da economia exterior, de outro país. E a gente está vendo aí que o governo do Bolsonaro está servindo de maneira como um vassalo, como diz o Ciro Gomes, para os Estados Unidos. Então, muito já se entregou para os Estados Unidos sem nenhuma contrapartida, sem nenhum... O que o Paulo Guedes sabe muito fazer é vender. Ele pega e vende. Ele não foi ele mesmo que trabalhou, né? A gente está vendo aí que é o governo da venda do patrimônio brasileiro. Está pior do que o governo do Fernando Henrique. A gente sabe que o governo do Fernando Henrique fez algumas privatizações, mas em alguns setores estratégicos, algumas privatizações foram importantes, é exemplo das comunicações. Mas em outros setores, não foram boas. Eu, na época, no período que eu cheguei a... Eu estava no ensino médio ainda, né? Eu estava lendo algumas vendas que foram feitas. Só para você ter uma ideia, na época do Fernando Henrique, eles investiam 22, 24 milhões de reais, por exemplo, e vendiam a mesma empresa por 22 milhões de reais. Então, é como se não fizesse nenhuma diferença esse investimento. Então, eles faziam uma venda apenas para entregar. É como se fosse um fardo ter a estatal brasileira. E o governo do Bolsonaro está fazendo ainda pior. E, além de estar vendendo agora o Banco do Brasil, eles estão vendendo a BR Distribuidora, a BR Distribuidora da Petrobras. Então, são setores, setores estratégicos para a economia brasileira que o país está perdendo, graças a esses vendedores aí. Fica aí para você como reflexão. O que você acha? Você acha que é importante essa venda? Por quê? Eu, particularmente, acho que o país não devia estar vendendo o seu patrimônio. Tem muitas outras portas de saída, e aí eu quero trazer aqui a ideia do projeto nacional, o dever da esperança, do livro do Ciro Gomes. O Ciro tem uma proposta de valorização do patrimônio nacional. Então, em vez de vender, como o Paulo Guedes e o governo do Bolsonaro estão fazendo, o Ciro quer estatizar ainda mais. Ele quer valorizar a indústria nacional, ele quer valorizar, fortalecer as instituições já existentes, porque isso garante soberania para o país. Então, uma das propostas desses vídeos que eu vou ficar gravando agora é trazer a ideia do projeto nacional de desenvolvimento que o Ciro Gomes defende. O Ciro está se propondo como pré-candidato à presidência da República e está trazendo uma ideia muito importante. Ele publicou agora recente um livro chamado Projeto Nacional Devido à Esperança, que traz toda a ideia do projeto nacional com metas de curto, médio e longo prazo. Ou seja, dizendo de onde vai sair o dinheiro, quanto custa, o prazo. Enfim, todo um planejamento, coisa que o Brasil não tem até agora. Então, é como se a gente estivesse vivendo sem projeto, vivendo a cada quatro anos, e aí só com projeto de governo, não com projeto de Estado. E aí a proposta do Ciro Gomes ao apresentar o projeto nacional de desenvolvimento é dizer, olha, nós precisamos valorizar a indústria nacional, reindustrializar o país, pagar bons salários, reativar as obras paradas, fazer com que o país funcione, fortalecer, mudar a lógica do mercado. Porque hoje, quem é mais favorecido por essa política econômica do Paulo Guedes são os banqueiros e a população, sinceramente, ela não está vendo na prática o benefício da política econômica brasileira, porque ela é voltada para o mercado financeiro, ela não é voltada para a economia real. E aí fica essa nossa reflexão aí, diante dessa venda já, começou a venda do Banco do Brasil e eles querem fazer isso num prazo de três anos. Então, muitas instituições já se manifestaram dizendo que não concordam com essa venda, né? E ela é muito suspeita porque trata-se de um banco fundado pelo Paulo Guedes. Então, a gente está vendo aí um crime também. E num governo do Ciro Gomes, Paulo Guedes pagará tranquilamente por essa situação que ele está promovendo de venda do patrimônio brasileiro. Paulo Guedes não tem outro interesse, você pode ter certeza, ele não tem outro interesse a não ser vender o que o país tem. E depois ele vai embora, ele não é daqui, é como se ele estivesse aqui, é para fazer, às vezes, para fazer o que os Estados Unidos querem. Um dia desses, o Brasil passou a maior vergonha mundial, eu acho, quando um general brasileiro foi praticamente humilhado na frente lá de um general norte-americano, onde ele disse que aquele general estava lá, pago pelo Brasil para servir a eles. Imagina isso. Ou seja, o Brasil está sendo utilizado para servir aos Estados Unidos. É uma pena, é uma pena que isso esteja acontecendo. Então, está aí, é um ponto aí para a gente refletir sobre essa venda, já começou a venda do Banco do Brasil, o patrimônio brasileiro que está sendo entregue aí ao sistema financeiro e aos bancos privados, porque essa carteira de crédito e de recebíveis foi entregue para o Banco BTG Pactual. Então, só para você ter uma ideia, a carteira que hoje, que o Banco do Brasil repassou aí para o BTG Pactual, foi de 2,9 bilhões de reais por 371 milhões. Ou seja, cinco, seis vezes mais essa carteira e aí a gente está vendo é a corrupção na cara limpa, na cara limpa. Estão vendendo descaradamente o Brasil. Fica aí. Essa é a política aí do Bolsonaro. Se você votou no Bolsonaro, não tem mais tempo de se arrepender. Muito bem. Então, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com outras informações aí. Outras informações com outras notícias. E a gente vai ficar agora colocando sempre aqui mais informações. Ok? com outras notícias. com outras notícias. E a gente vai ficar agora E a gente vai ficar agora E a gente vai ficar agora com outras notícias. E a gente vai ficar agora